Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre a invasão dos sistemas do Poder Judiciário. E aos investigadores, ele reafirmou que a deputada federal Carla Zambelli pagou 40 mil reais para que ele tentasse invadir as urnas eletrônicas. Walter Delgatti Neto chegou à sede da Polícia Federal em Brasília por volta de uma hora da tarde. Preso no início de agosto em Araraquara, no interior de São Paulo, o hacker foi transferido para a capital federal na manhã desta quarta. Depois de cogitar ficar em silêncio, decidiu falar ao delegado que preside o inquérito e depois, por quase quatro horas, acompanhado do advogado. Conhecido como hacker da Vaza Jato por invadir os celulares de autoridades da Operação Lava Jato, Delgatti voltou a ser alvo da Polícia Federal depois de entrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Em junho, ele confessou ter expedido um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A polícia, Delgatti afirmou que foi contratado pela deputada Carla Zambelli para expor fragilidades no sistema informatizado do Poder Judiciário. Ela teria pedido que ele invadisse a urna eletrônica. Sem sucesso, optou por acessar de forma ilegal o sistema do CNJ para atender o pedido da parlamentar. Nesta quarta, Delgatti reafirmou aos agentes que cuidam da investigação a versão dada anteriormente à PF. Disse que a deputada federal Carla Zambelli o procurou em setembro do ano passado para cometer os crimes. E disse que assessores da deputada fizeram repasses de cerca de 40 mil reais para pagarem os serviços. Confirmou a versão dada lá atrás no mês passado, além de confirmar, ele produziu mais provas no sentido do que ele está falando na verdade. Além do depoimento à PF, Delgatti terá de prestar esclarecimentos à CPMI que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. Ele foi convocado para ir nesta quinta comissão, mas a defesa já protocolou no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus pedindo para que Delgatti possa ficar em silêncio. Ele fica em silêncio amanhã ou pretende falar? Não decidi ainda. Falei com ele agora, devo falar com ele ainda hoje lá na superintendência, mas não estou afirmando que ele vai ficar em silêncio. A defesa da deputada Carla Zambelli disse que só vai se manifestar após ter conhecimento dos autos. A defesa rechaça ainda qualquer acusação de prática ilícita pela parlamentar e nega também qualquer tipo de pagamento ao hacker. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.